Amigos e amigas de Ingeniero Navarro, aqui o deputado federal Zé Silva, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Iris, ex-conselheira tutelar, com o número 25444. Para prefeito G da Saúde, vice Júnior de São Norberto, 77. A Iris que está cursando serviço social, tem uma experiência no Conselho Tutelar, coordenadora do projeto PET, portanto vai ajudar e muito as transformações que o prefeito G e o vice Júnior farão cada vez mais no nosso Engenheiro Navarro. No dia da eleição, vereadora Iris, ex-conselheira tutelar, 25444. Prefeito G da Saúde, vice Júnior de São Norberto, 77. Vamos juntos!